Toda escolha que fazemos repercute. Algumas mais, outras menos, depende da importância delas. Se faço uma escolha que provocou um estrago na minha vida e na vida das pessoas que amo, preciso assumir as consequências, viver com dignidade as repercussões. É como uma onda no mar. A intensidade com que chegará na praia depende do movimento inicial que a provocou. É natural que nós queiramos evitar a quebra da onda ou diminuir a sua força? Mas é a regra da natureza. As regras da vida também não podem ser mudadas. Tudo o que escolhemos viver vai repercutir. Portanto, quando a vida lhe convidar a lidar com as consequências de suas escolhas, tenha sabedoria de descobrir a forma mais adequada a sua capacidade de suportar. Não pese mais nem menos. Não aumente a sua dor acordando culpas, autopunições, mas também não caia na tentação do papel de vítima. Aconteceu, errou na escolha? Não foi só você. Todo mundo erra, todo mundo comete equívocos. Busque dentro de si a presença de Deus. Permita que o seu manto sagrado lhe ofereça o conforto que fortalece, reanima e restaura. Veja bem, só há uma forma honesta de lidar com as consequências da vida. É estando de cabeça erguida. Maravilha.